Baixando o editor X-Video, estúdio, para celular, grátis, Android, sem propaganda Fala galera, se você já gostou do vídeo, se inscreve e deixa seu like e assista até o final Que tem um bônus no final Tem um bônus no final Então galera, é muito simples você baixar o aplicativo É só você clicar no link, vai ser direcionado Se acaso o Youtube aparecer alguma coisa tipo Site não seguro, clique ir para o site É seguro e vai ter vários links aí para você escolher Tá, na verdade vai ser um que é pelo Foreshared Espero que você goste e use aí o aplicativo Tá, tá deixado aqui na descrição, é só clicar aí para o canal Obrigado, até a próxima Tchau Galera, o bônus é que é sem propaganda mesmo Eu só brinquei no começo lá Mas o bônus é que é sem propaganda Porque uma maioria faz aqueles links curto para propaganda e balela Esse é o nosso bônus aí para vocês, entendeu? Tchau Tchau Tchau